Aê, o bagulho é muito louco né, eu até gosto, mas eu prefiro minha liberdade, nada vale mais que isso São várias gotas na minha casa, nem sei quantas tem aqui, mas eu sei que todas elas No final oi vai sorrir, quando a calcinha descer, quando o up quis cair, elas vão aparecer novamente por aqui Triplex, Master no RJ, duas mansão em SP, depois que comi a gostosa fui parar no SBT Mais tarde tem sessão no estúdio, minha rotina nunca para, sou um cara ocupado com uma vida bagunçada E elas ficam malucas, sempre sabe me perturba pra me ver, se caso vem namorando é só marketing B, é só prende cobrando o gasto, vencer ou vencer, não vende a nós aí meu truto Antes vem pegar meu copo, enche tudo, que hoje nós tá de marola, na planta de chocolate Sei que as coisas melhoram, ela vem pro cima do pai, gemendo não para e vai, dinheiro mulher marola Eu quero muito, tantas mais, dinheiro mulher marola, antes ela me dava bota, hoje quem bota o pai Olha essa conta que eu sei que cê não se controla, tudo vez que o Pix cai, faz o que se os menino é ruim demais Ela também diz que faz grana com sal, que elas são bonecos só pra ganhar a pensão do pai Ainda bem que mesmo cê no cachorro não, domesticado e sem coleira, não tremo em campo Nem boto o pé no pacaembo se eu não tiver de chuteira, saco revelação e com bola de hora Hoje no áudio eu me sinto Ronaldo Fenômeno, tipo Romário tirando com a cara dos porcos Ela é meu copo, enche tudo, que hoje nós tá de marola, na planta de chocolate Sei que as coisas melhoram, ela vem pro cima do pai, gemendo não para e vai, dinheiro mulher marola Eu quero muito, tantas mais